A CIDADE NO BRASIL Mas, o que queremos, ao que o jogador contra o PORNEU ou qualquer outro, nos concentra-se em todos os que os outros. Então, as jogadores nos juntos, eles concentram-se full pra toda a igreja, não só 1 jogador. Eles têm 17 jogadores para que possam concentrar-se em todos os outros. Mas, nós também temos jogadores pra toda a igreja. Então, nós nos espera que a igreja é melhor para a igreja. Em geralmente, o Prisipura já está 100% preparado para o treino amanhã e nós também estamos preparados para o treino amanhã para o treino amanhã e para o treino amanhã e para o treino amanhã e para o treino amanhã. Nós estamos preparados para o treino amanhã e para o treino amanhã. Nós estamos preparados para o treino amanhã e para o treino amanhã e para o treino amanhã. E aí